O falso policial civil tinha carteira e uniforme com a logo da instituição, além de uma arma. Tudo para sustentar o prestígio de um profissional da segurança pública e enganar mulheres em um aplicativo de relacionamento. Sempre mostrou a arma, andava com aquela arma para cima e para baixo e com a carteira também, no bar, colocava ela em cima. Ela lembra como foi o primeiro contato com o suspeito. Nos conhecemos, ele afirmando que era policial civil, imponente, colocando o documento em cima da mesa. Quando eu cheguei, ele estava acompanhado de uma mulher que dizia ser colega dele. Essa mulher eu nunca mais a vi e não sei realmente qual era a relação com ela. E aí, a partir daquele momento, no outro dia, nós já começamos a conviver, me chamou para ele ensinando e foi levando como se fosse um relacionamento ativo. Diferente de outros Dom Ruans, que a gente está acostumado a ver, que procuram mulheres para aplicar golpes financeiros, esse queria apenas namorar. Mas um detalhe, só aceitava terminar o relacionamento quando fosse da vontade dele. A última vítima percebeu comportamento estranho e denunciou para a polícia. Ele fez uma brincadeira e encostou a arma no meu abdômen. Naquele momento eu travei, entrei no carro e falei para ele não fazer novamente isso. Depois desse momento, com a arma, ele não fez mais, somente nesse momento. O suspeito foi preso em uma casa no Jardim América, em Goiânia. Na porta do endereço, abordamos um indivíduo que, no momento da abordagem, se identificou como policial civil, porém apresentou uma identidade falsa. Diante disso, foi feita busca pessoal em sua residência. E lá foi encontrada a arma tipo simulacro, um par de algemas, duas camisetas com o logotipo da polícia civil, uma carteira com o logotipo da polícia civil, um soco inglês. Mesmo depois que a polícia comprovou que Emerson Soares de Oliveira, de 46 anos, era um falso policial e usava uma identificação falsa, ele se negava a ir para a delegacia. Ele continuou insistindo que era policial civil, resistiu à prisão, foi feito ao germamento e trazido à central de flagrantes, apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis. O caso é investigado pela polícia civil que acredita que pode haver outras mulheres que tenham sido enganadas pelo falso policial. As denúncias podem ser feitas no 197. O caso é investigado pela polícia civil, é um falso policial.